Bem-vindo ao Trechos do Eliseu, um canal não oficial de vídeos exclusivos do Pastor Eliseu Rodrigues. Se você já estudou a história da igreja ou as histórias dos avivamentos, é de propósito que eu falo histórias de avivamentos no plural, porque todos os avivamentos são repetições e são ondas que sobem, se quebram, passam. Só um avivamento que não passou, só uma ação do Espírito que se pode ser chamada de eterna. É a ação do dia de Pentecostes. O Espírito Santo veio, encheu a igreja, capacitou a igreja e o resultado de Atos 2 está aí no mundo até hoje. O Espírito Santo não nos abandonou e não nos abandonará. Sermos pentecostais leva-nos a refletir, também nos responsabiliza a partir de Atos 2. Por que não dizer o livro de Atos, que é o livro mais amado por nós, pentecostais? Mas por que esse tema? Por que Atos 1 arde em meu coração? Por que Atos capítulo 7 arde no coração de vocês? A igreja em alguns locais, não a igreja invisível, não a noiva do Cordeiro em si, Mas igrejas locais estão perdendo a sua autoridade. Isso é realidade, mas não é novidade. No final do século XVII e início do século XVIII, a igreja começou a sentir que estava também perdendo a sua autoridade. Sabe qual foi a solução da igreja? Inaugurar uma série de preleções com um objetivo apologético. Debates públicos para defender a fé doutrinária. E eles começaram a produzir um sistema de argumentação e apologética na defesa da fé. Através das preleções de Boyle e Buntley, a autoridade na igreja começou a ser restabelecida, Mas não veio o avivamento. Foi através das pregações de George Witherfield, John Wesley na Inglaterra e Jonathan Edwards na Nova Inglaterra que isso aconteceu. Um poderoso avivamento varreu a Inglaterra e tirou a igreja dos escombros sem vida. O que os debates apologéticos com argumentações profundas não puderam fazer, apesar de serem necessários, O avivamento pelas pregações de homens inflamados pelo Espírito Santo fez. As pessoas confessavam seus pecados. Quem vivia na prática do pecado se incomodava em fazer parte de uma congregação. Por quê? Porque homens cheios do Espírito Santo, homens que leram atos e disseram, Isso aqui é para minha vida, começaram a pregar dependendo da autoridade do Espírito. No início do século XIX, mais uma vez, a igreja sentiu a perda do poder. Só que dessa vez, o que eles fizeram? Conferiram a autoridade aos pregadores. De que forma? Afastaram os pregadores das pessoas. Colocaram-no, o investiram de uma autoridade. Até as vestes do pregador, começou a ser diferente dos demais. E o pregador foi alçado a um lugar elevado na tribuna. O foco vinha ou estava no pregador. Aguardando dele uma mudança ou avivamento. Só desse modo, o pregador com vestes diferentes e num local elevado. Só desse modo, o pregador seria ouvido. Também não resolveu o problema. Por quê? Porque a mudança só veio quando o avivamento eclodiu na América. Em 1857. E no país de Gales, em 1859. Deus intervindo com o Espírito. No início do nosso século. Nós temos o início do pentecostalismo. 1901. Escola metodista pregando sobre Atos 2. Agnes Osma disse que queria experimentar as experiências de Atos dos Apóstolos. E o pentecostalismo veio como um novo avivamento para uma igreja que estava morta, sem vida. Os pregadores não mudaram a mensagem, mas as mensagens de pregadores, cheios do Espírito, começaram a mudar o mundo. Os sermões eram os mesmos, só que agora vazados pela unção do Espírito Santo. A igreja começou a ser sacudida. O pobre, analfabeto, principalmente no pentecostalismo, começou a pregar aos doutores. Não, não precisava mais esperar virar reverendo para pregar o Evangelho. No pentecostalismo não. Não, aceitou Jesus no domingo, na terça já estava na praça. Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo e breve voltará. Só com pregadores cheios do Espírito Santo. A igreja começou a se despertar. É claro que a solução do início do século XVIII, do início do século XIX e para o nosso tempo é a mesma. Como foi em Neemias capítulo 8. O que pastor? Abria as escrituras. Só que o que eles pensaram é, invista o pregador de autoridade. Separe o pregador das pessoas. E graças a Deus, através dos avivamentos e principalmente do pentecostalismo. E isso até pastores, sensacionistas reconhecem. Através do pentecostalismo, o sacerdócio real, tão pregado por Lutero, foi despertado na igreja. Não apenas pastores, doutores, mestres e teólogos pregando. Mas a igreja inteira se sentindo responsável por falar de Jesus. Ou seja, eles acertaram em um ponto. Tem que ter pregação. Só que nós temos que entender que o avivamento não começa a gente separando uma classe para nos falar. Repito de novo, Neemias 8. Foi toda a igreja reunida, sedenta da palavra, ouvindo um pregador cheio da palavra. Avivamento não é para o mundo. Avivamento é para a igreja. Jesus não quer encher o ímpio do Espírito Santo. Jesus quer encher a igreja. O Espírito Santo não é para ímpio. O Espírito Santo, no sentido de empoderamento, tá irmãos? O Espírito Santo é para a igreja. Então é a igreja inteira que deve ter essa fome. É a igreja inteira que deve ter esse poder. Agora, olhe também para a realidade da igreja do Brasil. Falei um pouco da história. E olhe para a realidade de algumas igrejas brasileiras. Eles se baseiam, às vezes, em atos dos apóstolos, para aprovar as suas meninices, suas crendices, seus maus costumes. Imitações do terreiro de macumba ou de magias palhaçadas. Que lá fora, parece-se alegria e movimento. E querem resgatar aqui dentro, o que nunca foi perdido por nós. Mas eles dizem que estão resgatando. O que é isso, irmão? Muita gente, correndo atrás de experiências, prodígios, sinais. Vão atrás de pregadores que têm muita performance. E fazem do púlpito o palco para a sua apresentação. E eles vão nessas comunidades, dando ao povo um calmante. Um anestésico que alivie suas tensões daquele momento. Ai, eu estava tão mal, mas aquelas palminhas, aquele meu movimento me alegrou. Cultos de arrebatamento emocional. E alguns pregadores ainda dizem, feche sua Bíblia. Coloque no banco, que agora a gente vai decolar. Não, não me mande fechar a Bíblia. Me mande abrir. Feche os olhos para você sentir. Não, eu não tenho que fechar o olho para sentir. Eu tenho que abrir o ouvido para escutar a palavra que vai me ser pregada. Muitos dentre nós consultam a Bíblia, porém de forma equivocada. Sem contextualizar a mensagem. Sem no mínimo se esforçar para aprender com outro a exegese do texto em que está lendo. Abre a Bíblia em algum salmo legal, como se ela tivesse um poder exorcizante. E coloca aberta na cabeceira da cama, para espantar mal os espíritos. Usa a Bíblia, mas não retenha a mensagem. Carrega a Bíblia, mas não discerne a voz de Deus. O que é isso, irmão? Confusão, apostasia, sincretismo. É a igreja sedenta pelo Espírito, que deve resgatar atos 1 e 2 de modo correto. Expor as escrituras a esses meninos. Não matá-los, não desprezá-los. Mas abrir as escrituras e mostrar que de fato temos experiências com Deus. Mas precisam estar baseadas nas escrituras sagradas. Agora, também tem um outro grupo que eles já estão aí comentando. Já estão comentando na live. É verdade, é verdade. Pentecostais e neopentecostais. Agora, é para você, filho, que o cinto vai bater. O que, pastor? Tem um segundo grupo. Aqueles da erudição teológica. Mas não tem nada de unção. Erudição teológica. Luz na mente. Muita capacidade hermenêutica. Muita capacidade de exegese. Domina grego, hebraico, aramaico. Mas não quebra o jugo de ninguém. Não alcança o coração de ninguém. Se tornam críticos da net. E o tubobos. Abrem um canal no YouTube. Para ficar falando dos problemas da igreja. E eles têm uma síndrome messiânica. Parece que a conclusão de seu curso teológico. O capacitou a ser a solução da igreja. Interessante. Na internet, é o bichão mesmo. Mas na igreja local. Nem na escola dominical. Faz a diferença. Na igreja local. Não tem um novo convertido. Que ele discipula. Isso é soberba. Você acabou de se tornar. Um protótipo de Satanás. Na sua igreja. João capítulo 5, versículo 39. Jesus disse. Vocês estudam as escrituras. Porque pensam que vão encontrar nelas a vida eterna. E são elas mesmas que dão testemunho ao meu favor. Irmãos. Seminários. Os pastores sabem do que eu estou falando. Os teólogos que estão me escutando aqui. Que tem temor de Deus e ainda oram. Que ainda creem no básico do jejum. E da oração. Sabem do que eu estou falando. Seminários. Que outrora formaram teólogos. Missionários. Pastores. Se tornaram quartéis. Generais. Do sincretismo. Da teologia liberal. E do cessacionismo. Que não tem base bíblica nenhuma. Os púlpitos. Deixaram de anunciar o evangelho. Para plantar dúvida no coração das pessoas. Dúvida essa. Que tem se tornado. Incredulidade. Homens eruditos. Porém. Blasfemos. E a igreja que é varrida. Por essa onda perversa. Ela míngua. Ela desitrata. Ela perde o fevor. Ela não cresce. E eles às vezes até se perguntam. Deus sabe que eles se perguntam. Olha. Como é que eu faço para a minha igreja crescer? Na realidade. Você deveria perguntar. Por que. Que a minha igreja. Não cresce? A secularização. Entra. Em muitas igrejas. E crente que conhece atos dos apóstolos. Vai ter que vazar dessa igreja. Aconteceu na Europa. Está acontecendo nos Estados Unidos. Grandes templos. Rico patrimônio. Cheias. Às vezes. De pessoas vazias de Deus. Porém. Igrejas históricas. Se fechando. Se tornando bar. Cassino. Boate. Por quê? Porque colocaram a erudição teológica. Acima do fervor. Do amor pelas almas. Acima da busca. Pelo poder de Deus. Pelo poder de Deus. Ah irmão. A gente pode ser. Profundo na palavra. E piedoso. A gente pode ser. Gigante na palavra. E gigante na oração. Temos que abandonar. Temos que abandonar o emocionalismo histérico. Mas também temos que abandonar o teologismo histérico. Você sabe muito. Mas não ganha ninguém. Você sabe muito. Mas não ora nada. Você sabe muito. Mas não tem graça. Não tem vida de Deus. São dois extremos. Embora esses extremos façam muito barulho. Mas não produzem resultados que honram o nome de Deus. São trovões sem chuva. Folhas sem fruto. Aparência sem realidade. A igreja precisa do equilíbrio. Vejam o que Jesus disse. Marcos 12, 24. Errais por não conhecerem as escrituras. Nem o poder de Deus. Tem gente que conhece as escrituras. Mas não conhece o poder. Tem gente que conhece o poder. Mas não conhece as escrituras. E tem gente que não conhece nenhum nem outro. Atos capítulo 6, versículo 4. Os apóstolos disseram. Nós continuaremos na oração. E no ministério da palavra. Olha o que Jesus disse. Escritura e poder. O que os apóstolos disseram em Atos 6? Oração e palavra. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Pedro disse. Crescei na graça e no conhecimento. Na graça e no conhecimento. De nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí você pergunta. Qual o resultado desse equilíbrio, Pedro? Ele responde. A ele seja dada a glória. Agora até a eternidade. E quem pode dizer amém? Então, fazendo essa leitura histórica. Fazendo essa leitura do desequilíbrio atual. Eu quero anunciar-lhes algumas lições. Em Atos capítulo 1. Primeiro lugar. Até o derramamento do Espírito. A igreja estava trancada. Atos 20, trancados. Perdão. João. Eu lancei um livro de Gênesis agora. E estou empolgado com Gênesis. João 20, trancados. João 21, trancados. E Atos 1, trancados. No cenáculo. Antes do derramamento do Espírito. Nos tornamos templocêntricos. Papai, para que você está lendo Bíblia? Para pregar. Aonde? Na igreja. Maninho, para que você está ensaiando? Para cantar, mana. Aonde? Na igreja. Mamãe, para que essas roupas juntadas? Para o bazar. De onde? Da igreja. Tudo é da igreja. Nos tornamos templocêntrico. Porque nós nos trancamos quando falta poder. Não temos coragem de assumir os riscos do discipulado. Não temos coragem de mostrarmos que somos de Jesus. Sem o Espírito, Pedro negou. Sem o Espírito, Tomé duvidou. Sem o Espírito, as mulheres foram no sepulcro levar perfume. No terceiro dia. No dia da ressurreição. Estavam pensando em morte. Agora em Atos 1. Se esconderam no cenáculo. Debaixo do manto do medo. Como Elias na caverna. Com medo de encarar o mundo. Segundo lugar. Precisamos de Atos 1. Porque muitas igrejas, como eles, tem conteúdo. Mas não tem ousadia. Amor pela letra. Mas não tem paixão pelas almas. Obreiros com títulos de evangelista. Que não evangelizam mais ninguém. Excelentes músicas. Bons planos para dentro da igreja. O que é isso? Sal no saleiro. O que é isso? Lâmpada debaixo do balde. Crentes narcisistas. Sabe de onde nasceu isso? Narcísio. Um camarada bonito. Não estava olhando no espelho. Mas olhou para um rio cristalino. Uma fonte cristalina. E quando ele olhou para a fonte cristalina. Ele disse. Como eu sou bonito. Aí se aproximou. Olha, eu sou bonito mesmo. E chegou mais perto. Como eu sou lindo. Caiu na fonte. Morreu afogado. Morreu afogado. Elogiando a si mesmo. Por quê? Porque a maioria das nossas programações. São para dentro da igreja. Moedas sendo polidas para brilharem cada vez mais. Viajamos para fazer parte de conferências. Mas não atravessamos a rua para falar de Jesus. Convidamos amigos para o churrasco. Para o shopping. Para a praça. Mas nesses encontros. Temos medo de fazê-los. Se encontrar com Jesus. E olhando para dentro da igreja. Sepultamos os crentes velhos. E aí? E batizamos. Quem? Os filhos dos velhos. Que sepultamos. Agora fica complicado. Batizamos os filhos dos velhos. Que sepultamos. E esses filhos dos velhos. Que sepultamos. Até querem se casar. Mas aí começam a fazer faculdade. E aí saem da faculdade. Querendo ser mãe de pet. Pai de pet. Não querem mais fazer filhos. Não evangelizamos. E não temos mais filhos. Quem vai congregar na igreja do futuro? Olhamos para essas pessoas. E as comparamos com os discípulos. Eles queriam destronar Roma. Mas agora estão trancados. Mas a guerra de Jesus não era contra Roma. Era contra o pecado. Outra vez. Eles quiseram lançar fogo nos samaritanos. E Jesus disse. Eu não vim destruir. Eu vim salvar. Ou seja. Estes mesmos. Que lutavam guerras políticas. Não tem poder para ganhar almas. Não tem poder para evangelizar. Igualzinho muitos dentre nós. Grita pelo time. Defende o político de estimação. Fala mal dos erros da igreja. Mas não evangeliza. Quem é esse pastor? Covarde. Idólatra. Fofoqueiro. E vazio. Por quê? Porque estamos esquecendo nossa missão primária. Não importa. Não importa o que dizem. O pentecostalismo é o maior ramo do cristianismo. Pesquisas afirma. Dentro de 20 anos. O pentecostalismo é o ramo do cristianismo que mais crescerá. Porque está em nossa veia evangelizar. Mas pastores. É sério o que eu vou falar. Já perdemos em pentecostalidade. Em experiências pentecostais. Para o interior da China. Já perdemos para a África. Estamos. Se estivermos. No alto grau de posição. É em terceiro lugar. De reconhecimento de pentecostalidade. Estamos mal acostumados. Com muitos confortos. Queremos buscar o batismo com o Espírito. Para ficar na igreja. Lá, balá, balá, balá. Não. Pentecostalismo é. Quem é batizado está preparado para pregar. Quem é batizado tem que ir ganhar alma. Quem é cheio do Espírito. Tem que se despertar. Para arrancar as almas das garras de Satanás. Então, primeiro lugar. O desequilíbrio. Segundo lugar. Igreja trancada. Terceiro lugar. Somos reciclados. Ao invés de avivados. Quarto lugar. Tu vai começar a despertar agora. Para essa igreja. Com as mesmas características. Que eu disse aqui. O que Jesus faz? No versículo 5. João batizou com água. Mas vocês. Serão batizados com o Espírito Santo. O que Jesus disse para essa igreja. No versículo de número 8. Vocês vão receber poder. Eu começo e você conclui. O que Jesus disse? Vocês vão receber poder. Isso. Como ficou lindo. O que Jesus faz. E fala. Em quarto lugar. Para essa igreja desequilibrada. Para essa igreja reciclada. E não avivada. Para essa igreja. Que tem conteúdo. Mas não tem ousadia. Ele promete. Poder. Se prepare. Em pentecostal. Para alegrar seu coração. Por que pastor? Porque poder aqui. É dínamos. É dinamite. E dinamite. Explode. Com fogo. Quando a dinamite explode. Até a pedra se quebra. É por isso. Que no capítulo 2. O Espírito desceu. Como fogo. Porque o fogo. Lança luz. Sobre as trevas. O fogo. Aquece o que está frio. O fogo. Queima. Os entulhos. Do pecado. O fogo. Não pode ser contido. Quanto mais tentar conter. Ele vai se alastrar. Ele vai saltar obstáculos. Por isso Jesus disse. Jerusalém. Judeia. Samaria. E até os confins da terra. Fogo e dinamite. Não trabalham. De modo oculto. Viu crente 007. Crente vampiro gospel. Que só vem na ceia. Para beber o sangue de Jesus. E desaparece. Não congrega. Não ora. Não evangeliza. Não jejua. Mas quando o fogo chega. O invisível. Se torna perceptível. Aleluia. Ah irmão. Eu sinto Jesus aqui. Onde tem fogo. As pessoas notam. Para de reclamar. Que você não tem oportunidade. Quem tem o fogo do Espírito. Não precisa de oportunidade. Porque o Espírito arde nele. O Espírito se manifesta nele. Por mais simples que seja seu serviço. Por mais simples que seja seu trabalho. Perguntaram a John Wesley. Por que que as multidões. Vem te ouvir pregar. Ele disse não. Eles não me veem. Eles não veem me ouvir pregar. Eles veem me ver queimar. Eles veem me ver arder. Ei músico. Não é só para tocar. É para arder. É cantor. Não é só para cantar. Fazer belíssimas. E mostrar sua capacidade musical. É mais do que isso. A gente tem que arder. Ei pregador. Não é só para ter uma boa exegese. O mundo tem que olhar para nós. E tem que ver o fogo do Espírito arder. Arder como pastor. Ódio pelo pecado. Amor pela alma do homem. Amor pela igreja. Amor pela palavra. Essa chama não vai se apagar. Essa chama não vai se apagar. Aleluia. Aleluia. Quando perguntarem. Por que que o grande templo já está lotado. Teve que fechar os portões. Por que não cabe mais. O que acontece lá todo ano? Fogo. O fogo arde. E as pessoas se tornam chamadas. Aquecidas. Onde tem a labareda da dinamite do Espírito. É para lá que as pessoas correm. Mas vejam o que Jesus disse. Quinto lugar. Promessa do Pai. Me ajuda. Que é só sete pontos a mensagem. Diga. Promessa de quem? Me ajude. Promessa de quem? Do Pai. Olha o capítulo 2. Cumprindo-se o dia de Pentecostes. Estavam todos reunidos. No mesmo lugar. De repente. Veio do céu. Sabe porquê irmão? Avivamento. Não é produzido na terra. O que é produzido por homens. É fogo estranho. O que o homem manipula. É fogo estranho. O poder do Espírito. Não pode ser fabricado. O poder do Espírito. Não pode ser produzido. Artificialmente. O poder do Espírito. É para ser recebido. Aí você está dizendo. Pastor. Eu quero. Pastor. Eu creio nisso aí. Como é que eu faço para receber? Bora para a Bíblia. Jesus disse. No versículo 8. Vocês receberão poder. Mas. No versículo 4. Ele lhes havia dito. Fiquem em Jerusalém. Aí no versículo 13. Voltam para o cenáculo. E aí. Versículo 14. Todos eles. Se reuniam. Em oração. Pastor. Eu quero o poder. Oração. Pastor. Eu quero a unção. Oração. Pastor. Eu quero me inflamar. Com o fogo do Espírito. Oração. Jesus passou 40 dias pregando na terra. No quadragésimo dia ele subiu. E o Espírito desceu que dia? No quinquagésimo. No dia de Pentecostes. Pentecostes. É 50 dias da festa da colheita. Se Jesus subiu no quadragésimo. E o Espírito desce no quinquagésimo. Então faltaram 10 dias. Sabe o que aconteceu lá em Atos? Primeiro dia. Vem Espírito. Segundo dia. Desce Espírito. Dia 3. Vem Espírito. Dia 4. Manda poder Espírito. Quinto dia. Vem promessa do Pai. Sexto dia. Vem revestimento de poder. Sétimo dia. Vem empoderamento do alto. Oitavo dia. Vem paracletos. Nuno dia. Vem consolador. Décimo dia. Foi Jesus quem disse. Vai Espírito Santo. Vai Espírito Santo. Eu rogarei ao Pai. E Ele vos dará. Outro consolador. Ele veio. Ele veio. E está com a gente até hoje. Pastor eu caí. Ele te levanta. Pastor eu peguei. Ele te perdoa. Pastor estou me sentindo sujo. Ele te santifica. Mas não desiste de você. Se alguém concorda com essa palavra. Adore. A Jesus. Quando chegou o dia da resposta da oração. Estava todo mundo sentado. Igual vocês. E o Espírito veio. Com o som de um vento. Não. Não foi aquela brisa suave que chamou Elias. Não. Foi um som de um vento veemente e impetuoso. Que som é esse pastor? Som que ninguém cala. Som que ninguém silencia. Vento que ninguém controla. Pode vir homem. Pode vir governo. Pode vir satanás. Veemente e impetuoso. É só que ninguém controla. Os irmãos começaram a falar em línguas que não estudavam. Que línguas eram essas missionárias? Tinha representante de todas as nações do mundo antigo. E quando os crentes começaram a falar em línguas. Eles começaram a se aproximar. Porque tinha fogo no cenáculo. E o fogo atrai. Eles começaram a chegar. Aí um grupo de partos. Chegou e disse. Eles estão falando na minha língua. Que tem um Cristo que salva. Aí chegaram os medos. Eu estou ouvindo na minha língua. Que o Espírito Santo encheu eles. Aí os elamitas. Eu estou ouvindo na minha língua. Que só Jesus é salvador. E os da Mesopotâmia. Eu estou ouvindo na minha língua. Que é um Deus grande. Que restaura o pecador. Ah meu Deus. E quando tinha gente impactada com o milagre. Outro grupinho disse. Eles estão bêbados. Eles estão bêbados. Aí Pedro se levantou e disse. Não. Não tem ninguém bêbado descontrolado. É a profecia de Joel. E acontecerá. Que nos últimos dias. Derramarei. 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 Do meu Espírito. Somos chamados de doidos. Desequilibrados. E barulhentos. Então se levante como Pedro. E diga. Não é doido. Não é desequilibrado. Barulhento pode ser. Mas nem doido. Nem desequilibrado. É a profecia de Joel. Ele derramou. Ele derramou. Ele derramou. Ore jovem. Ore moça. Ore obreiro. Ore criança. Ore adolescente. Deus não age na terra. Se a igreja da terra não orar. Deus não manda fogo do céu. A terra. Se quem está carnal na terra. Não clamar. Se encha. O que é ser cheio pastor. É ser controlado. Pega o crente vazio. Qualquer vento. Qualquer barra de saia. Qualquer bonitinho da net. Agora pega o crente cheio. Por que que ele não cai? Está cheio. Está controlado. Pelo poder do Espírito. Abre a boca e adora Jesus. Se você crê na palavra. Abre a boca e adora Jesus. Se você crê no poder do Espírito. Pastor. Mesmo de joelho. Vai. Luta. Vai. Vai ter perseguição. Vai. Vai ter prova. Vai. E aí. E aí. É que ninguém derruba quem já está no chão. Ninguém derruba quem já está prostrado. Ah meu Deus. Deus me manda falar algo aqui. Que ele me manda falar em alguns lugares. Um crente fraco de joelhos. É mais forte do que mil demônios de pé. Um crente fraco de joelhos. É mais forte do que mil demônios de pé. Bora juventude. Vem comigo. Um, dois, três. Um crente. Ficou feio. Toda a igreja. Um crente. Fraco. De joelhos. É mais forte. Do que mil demônios de pé. De pé. Do que mil demônios de pé. E o diabo é ousado, ele vai dizer Mas você é fraco Mas estou orando É fraca, mas estou de joelho Quem é de oração está sentindo o que eu estou sentindo aqui Quem é de oração está com saudade do que a gente já viu E ele vai fazer de novo